Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Peço para vocês que iniciam o vídeo, deixem o like, deixem os comentários, ativem o sininho de notificação, compartilhem o vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui na casa da comadre e a gente vai estar fazendo aqui um baião de dois com peixe frito e frango. A comadre está aqui. Oi gente, a comadre está aqui, nós vamos ali fritar um peixe com frango na comadre para nós jantar aqui e vamos mostrar aqui um pouco para vocês. Então gente, aqui está os peixes, né? Eu vou colocar aqui eles na farinha de trigo para empanar. O franguinho já está aqui também temperado. Aqui está a panelinha de feijão, né? Para a gente fazer o baiãozinho simples, para a gente jantar aqui. Então gente, já está finalizando aqui nossa janta, que é comadre, compadre, marfone. Dá oi aí gente. Oi. E agora a gente vai estar jantando aqui o nosso peixinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês o peixe, a farinha que não pode faltar, baiãozinho de dois e o franguinho frito. E é isso gente, foi um vídeo bem rápido, bem simplesinho. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like de vocês. Ativem o sininho de notificação.